Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, mensageiro Hayad, ex-Hemicitiozinho. Jesus, te amo. Jesus, eu amo a ti. Somente a ti, Jesus. Jesus, de todas as formas, de todas as maneiras. O, M, A, E, T, S, U, S, E, J, J. Dá pra escrever? Dá pra entender? O, M, A, E, T, S, U, S, E, J. O, M, A, E, T, S, U, S, E, J. J, J, E, S, U, S, E, L, A, M, O, M, O, A, M, O, O, M, A, S, U, S, E, J. J, S, U, S, E, J. J, E, S, U, S, J, E, S, U, S. J, E, S, U, S. A, M, O. A, M, O. T, E, A, M, O. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus. Não é difícil de entender? Dá pra entender? Dá pra escrever? Toda essa mistura não é pra te enganar. É só pra você saber. Jesus, eu te amo, eu amo você. Jesus, eu te amo. J, E, S, U, S. E, T, O, M, A. J, E, S, U, S, E, T, O, M, A. Jesus, te amo. Jesus, te amo. Deu pra entender? Jesus, te amo. Não é pra te confundir. É uma mistura pra você entender que eu amo, Jesus. Eu clamo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Só Jesus. Só Jesus. Tente conhecer. Só Jesus. Tente conhecer. Jesus. J, E, S, U, S, T, E, A, M, O. J, S, T, E, A, M, O. Te amo, Jesus. Só o teu nome é poderoso na minha vida, na minha família. Tudo aquilo que vier pra derrubar, pra me jogar no chão, está... Derrubado, falido, caído, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não morrerei, eu não vou desistir. Eu tenho fé. A fé de Abraão, eu tenho fé. A fé de Abraão, eu tenho fé. Tente entender, Jesus. Jesus. Glória, Senhor Jesus. Aleluias. Eu te amo, Senhor, ó Pai. Eu te amo, Jesus. Somente tu és o Senhor dos senhores. Filho de Deus Todo-Poderoso. Que manda no céu e na terra. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias, Pai. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, Pai. Aleluias. Eu te amo, Jesus. Mensageiro, Hayat. Ex-MC, tiozinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lóis, Amém.